Ao Sabor do Vento veio até Ceresedo, Vila Nova de Gaia, para mais uma conversa com Adelaide Moça, que é pintora. E pintora de um estilo muito próprio, um estilo naíve. Adelaide Moça começou a sua pintura, pintar, na década de 90, meados da década de 90. E achámos por bem voltar até ela para mais uma conversa e sabermos qual tem sido a evolução do trabalho dela enquanto pintora. Adelaide, mais uma vez, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. E é sempre um prazer estar consigo, a conversar consigo, e estou curioso, e os ouvintes e espectadores do programa Ao Sabor do Vento seguramente estão curiosos de saber qual a sua evolução desde que nos conhecemos há mais de um ano. Exatamente. É um prazer também. Ora bem, quem não conhece Adelaide Moça, ela nasceu em Matosinhos, a 22 de Fevereiro, o ano não digo, me desculpem de perguntar. E faz pintura, óleo, sobre dela. Tem, de facto, uma coleção fantástica de trabalhos seus, que estão organizados por coleções. Adelaide, quando decidiu pintar, escolheu o estilo naif por ser uma autodidata? Eu sou autodidata, exatamente. Naif, pronto, já não tenho curso superior. E, mas eu personalizei todas as minhas obras, e é tudo, portanto, à minha personalidade, é tudo feito à minha personalidade. Até porque Adelaide é o seu próprio modelo, não é? Sem dúvida. Não consigo arranjar ninguém que faça do modelo. As suas obras estão organizadas por coleções. Por que esta metodologia? Portanto, é assim, eu como tenho pinto tanta obra, de uma forma tão diversificada, eu resolvi organizá-las por coleções, porque é mais fácil. Portanto, coleção de uma mulher, coleção de duas mulheres, coleção de três mulheres, coleção de um casal, e, portanto, organizei as coleções do Porto, da cidade do Porto, da Grécia, foram todas organizadas por cidades, temas, e é mais fácil para mim, porque quando eu arranco uma exposição, a pessoa só tem que dizer, olha, eu quero a coleção Mulheres Guerreiras, então eu vou para lá e faço, e levo só essa coleção. Ah, Adelaide, eu reparei no levantamento que fiz sobre a sua obra, que tem trabalhos de pintura abstrata. Também. Porquê o abstratismo? O abstrato foi... Eu precisei de pintar umas obras abstratos para lançar uma coleção, uma exposição, num restaurante. E, então, como não queriam, assim, nenhum tema em especial, um tema, portanto, num restaurante vegetariano, e eu fiz uns abstratos. Fiz uns abstratos controlados, portanto, não saí daqueles abstratos da Tiratinta, e não sei o quê, fiz assim um bocado, a nível de geometria. Eu reparei que a Adelaide fez exposições em vários locais, nomeadamente na Galeria Vieira Portuense, no Clube dos Frenianos de Gaia, e também na GP Winehouse, e na Finepaste em Matosinhos. Porquê em locais de restauração? Foi os convites que me fizeram. Portanto, a Galeria Vieira Portuense é mesmo uma galeria que vem de arte. O Clube dos Frenianos é um clube de vários... Portanto, é um clube onde também fazem exposições para artistas portugueses, estrangeiros e internacionais. O JP Winehouse, o Forte Tem Sua, o Fina Pasta e etc. Pronto, isso são restaurantes. Foi convites que eu tive, e o Dom Porto também que eu tive, que me convidaram, e eu aceitei o convite, foi ver o local, gostei, e adaptei as coleções que ficavam melhor no restaurante. E qual foi a receptividade das pessoas da restaurante? Foi muito boa. As pessoas gostaram bastante, gostam muito das obras. Eu vou sempre no primeiro dia, às vezes vou duas ou três vezes, quando é dentro do Porto, fora do Porto, vou no primeiro dia e no último. Mas é muito agradável, porque o feedback que tenho dos donos dos restaurantes gostam imenso. E às vezes até repetem que eu faça uma, duas e três exposições mesmo no local. Eu recordo-me da última vez que conversámos, Adelaide falou-me inicialmente da fraca receptividade que tinham as suas obras em território nacional, contrariamente aos estrangeiros. E o que é curioso é que a sua notoriedade começou de uma crítica negativa nos Estados Unidos da América. Quer contar esse episódio? Portanto, nos Estados Unidos, primeiro foi lá que eu entrei e foi lá que eu lancei as minhas obras. É evidente que as pessoas lá, com uma mente mais aberta, pensava eu, pronto, o lançamento que eu fiz dos meus nus, quando eu pintava, por exemplo, Uma Mulher Toda Nua e lançava, e eles achavam pronto, achavam muita nudez, a junta. Agora, também existe aquela parte em que depois, quando eu comecei a lançar a coleção nudez de um casal, aí eles aceitaram bastante, muito bem. E gostaram imenso, e tive bastantes comentários e agarrei-me bastante a essa coleção e essa coleção é muito grande. A coleção é bastante grande. Oh, Adelaide, recentemente houve um jornal de Matosinhos que escreveu um artigo muito, muito interessante sobre si. Como é que reagiu essa crítica tão, tão, tão positiva da sua obra e do seu percurso? Portanto, a pessoa que escreveu é, portanto, estou aqui a tentar lembrar-me do nome, Salvador, Salvador, tem um nome muito bonito. Portanto, o Salvador já me conhece há algum tempo, que me acompanha na net exatamente como o Eduardo e então resolveu fazer um 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 exerto da minha da minha biografia e ele pegou na minha biografia e pronto, fez assim umas alterações à minha biografia e um beijinho muito grande para ele. Foi muito simpático. Oh, Adelaide, considera-se uma pessoa famosa? assim, eu sou conhecida, sou uma pessoa conhecida, famosa mesmo, não saio na televisão, mas tenho muitos seguidores, tenho muitos seguidores e a minha arte agora já está em, já entrará em Portugal e já está a entrar com muito bem, com muita velocidade e estou a ser aceita também em Portugal agora e há muito gente muito boa, graças a Deus, que me fazem com beats e de arte e isso é excelente para mim. Adelaide, quando vai na rua, as pessoas falam consigo, reconhecem-na? Como é que reagem a esses cumprimentos? Como é que as pessoas reagem à sua pessoa? Todas as pessoas que me reconhecem e chegam à minha beira e falam comigo, eu algumas abraço, outras fico a falar 20 minutos, falo sempre com elas, elas fazem-me muitas perguntas e eu tento perguntar coisas das pessoas porque eu também sou fãs deles, porque eu tenho muita gente que estão na minha conta e que eu também sei tudo o que passa na vida deles. Eles quando me deixam comentário eu vou sempre ver o perfil deles, quem ele é, o que é que faz, como é que ele pensa, como é que está na vida, qual é a posição que ele tem perante as pessoas e as pessoas esquecem-se que eu também, que não só eu sou fã deles, mas eles são meus fãs, não é? Mas eu também sou fãs deles e essa parte é curiosa porque algumas pessoas eu reconheço logo, outras, ainda fiquei assim a pensar, mas acabo por me lembrar e gosto imenso porque uma das pessoas que eu fiquei, foi um rapaz que trabalhava na Suíça e que me disse Adelaide, sou seu fã? Mas dá um grito, eu ia atravessar a rua e ele, Adelaide! Eu olhei, ah! E ele, Adelaide moça! E eu, sim, querida! E tivemos ali a conversar os dois e foi giro. Eu recebo toda a gente muito bem e toda a gente conhece ou reconhece e quer falar comigo, eu falo com ele. Portanto, podemos dizer que convive bem com essa notoriedade. Sim, completamente. Gosto imenso das pessoas e obrigado às pessoas todas que estão comigo. Adelaide, os seus quadros, cada quadro que faz, conta em si uma história, não é? Sim, contam. tem sempre uma forma de... quer sempre dizer alguma coisa. Eu tenho sempre alguma coisa para transmitir, sem dúvida nenhuma. Há pessoas que percebem, outras olham, não veem nada, mas realmente significa alguma coisa. E por fundo há alguns deles. de todas as suas coleções e que são imensas, não vale a pena estarmos a enumerar essas coleções que são muitíssimas. Há uma que lhe diz muito em particular, que é a coleção Anjos. Exatamente. Porquê, Adelaide? Porque eu projetei... A vida, assim, eu acho que assim, a vida não é fácil. Sempre foi... A vida é complicada para toda a gente e para mim não é exceção. E por vezes eu transmiti muita coisa daquilo que eu passo na vida nessa coleção. E os pormenores que existem na coleção têm tudo a ver. Cada pormenor que tem significa alguma coisa. é preciso é saber decifrar. Também saber transmitir. Exatamente. Isso aí... Eu transmito, mas às vezes as pessoas estão-me um bocadinho distraídas. Adelaide, vamos ver algumas dessas obras? Claro. Vamos? Que é para os nossos espectadores se consciencializarem da beleza do seu trabalho. Pode ser? Sim, claro. Então, vamos começar. Por exemplo, este... Este... esta obra significa um anjo ferido que mal pode com a espada mas tem força para continuar. E este eu fiz o fundo completamente branco que é diferente dos anjos e este já foi dos últimos que eu pintei porque os outros têm um fundo preto. ou porque o fundo branco e o fundo preto? Portanto, inicialmente pintei tudo com o fundo preto e de repente passados uns anos acabei por pintar um bocado diferente do branco. Talvez porque o preto se enquadra muito no cor da pele e contrasta muito mais do que o branco. Mas como eu agora quis tentar fazer uma coisa completamente diferente fiz fundos brancos para ser para passar numa noveira porque eu cada vez que passo numa noveia para outro patamar eu tento mudar também os fundos. ela tem um colar negro significa que a relação dela não foi excelente não foi boa e então ela eu pus ela tive o cuidado de pintar o arco vermelho mas ela a posição dela de pernas abertas e com o arco em posição para atirar significa que ela não desistiu do amor ela vai continuar a procurar dele significa o seguinte significa que ela está numa posição de ataque ela está ferida mas ela não desiste da vida ela vai continuar a lutar portanto ela tem a espada e a espada está numa posição exatamente a mesma como ela está ataque e a vida é mesmo assim é sempre para a frente e atacar e não desistir independentemente das moças que a gente tem as cicaratizes fazem parte da nossa aprendizagem isso é um pouco o retrato da sua vida pessoal sem dúvida não é? exatamente esta obra significa que ela lutou venceu perdeu uma asa ficou ferida e ela portanto a espada fica o tal sangue a cair significa quando ela larga a espada que ela não quer lutar mais ela quer paz quer seguir a vida ela venceu ela sai ferida sai prejudicada mas ela quer não quer mais guerra ela larga a espada ela diz eu não quero mais guerra e eu vou-me embora e fica por aqui este quadro significa significa pura e simplesmente que o anjo morreu portanto há um que morre e há um anjo que a abraça e ela tem um colar que é um colar da paz este colar é branco e a lágrima dela também é branca portanto era uma pessoa boa que que morreu e que não não há nada a fazer e só o sofrimento de outro anjo que que agarra o seu corpo por morte e este anjo é o anjo da paz ela está a agradar ela está pura e simplesmente a como é que vou dizer a namorar alguém está a seduzir está a seduzir alguém está a agradar não é e então ela tem assim uma lingerie ou assim muito diferente com umas tiras cortada rasgada mas e então está assim numa posição mesmo de famosa sem dúvida sem dúvida que engraçado eu este interpretei de outra forma exatamente olha cada pessoa isso foi o que eu falei eu vi uma mulher a tentar seduzir sim mas apesar disso eu vi uma pessoa que por dentro se sentia triste não triste eu vi uma pessoa que se sentia triste talvez sim apesar de tentar seduzir alguém sentiria-se triste por outra quando eu crio os meus pais é sempre mas é verdade o que estás a dizer é sempre na tentativa de uma segunda tentativa sempre de encontrar alguma coisa ah sim só quando morrer é que já não encontra vai nada claro no fundo é assim uma coisa depois temos este anjo que é um anjo em que ela tem um secreto ela tem uma corrente ela está corrente ela esteve acorrentada ela esteve amarrada de pés e de braços e está toda rasgada e significa e ela portanto teve tipo uma má experiência e é isso que significa e então o facto de ela ter a boca completamente fechada um lenço branco significa que ela não pode falar um segredo que vocês vão imaginar com certeza era a minha cabeça passou logo a violação e este anjo significa no início quando eu comecei a pintar este anjo significa as setas significa a sociedade que vê o que é que a sociedade representa para mim algumas setas conseguem-me atingir outras setas não me conseguem atingir e então eu estou ferida de qualquer maneira independentemente da seta me ferir ou não ferir eu realmente fico ferida e atingem-me outras não outras não tenho mas significa que realmente aquelas que me conseguem penetrar são aquelas pessoas que eu se calhar não estava à espera que me ferissem tanto que são aquelas que estão mais próximas de mim e que eu ajudo mais e portanto não estava a contar com tanto agressividade sobretudo por parte de quem está perto não é? Exatamente porque são as grandes desilusões é a gente só se fere e se magoa com pessoas que realmente amam e gostam porque quando as pessoas são indiferentes para nós nós passamos ao lado e elas é que mais setas algumas não me atingem não me faz moça mas outras realmente fazem mas eu eu continuo para a frente eu não desisto este é um anjo que é um anjo em que está de costas é um anjo que vai que vai-se embora vai partir mas vai partir sem destino este é um anjo em que não olha para o lado nenhum ele olha para a frente e vive o presente mas nunca fechou a porta do passado e vai em direção portanto a um futuro nós escrevimos a novos caminhos e não sabe para onde vai mas vai vai portanto ela própria não é com as suas asas feliz e contente este é um anjo da paz é um anjo que já está bem com Deus é um anjo que está conseguiu alcançar algo superior o terço branco significa que está em paz a posição é uma posição agradável em que ela está mesmo maravilhosamente bem encontra o Deus está na atitude zen exatamente muito bem o Adelaide tivemos agora uma descrição sua de várias obras da coleção anjos de facto há algumas representações de eras interessantes e que nos fazem pensar muito sobre os mistérios da vida quais são os seus planos para o futuro os meus planos para o futuro é é continuar a pintar fazer uma criação aumentar algumas coleções de obras que eu realmente acho mais interessante e continuar a lançar as obras até onde não puder mais e tem previstas algumas exposições para breve sim eu tenho uma que vou fazer em setembro o mês todo e é segredo vai ser pronto posso dizer no Orfeão de Matosinhos também eu estou a entrar em Matosinhos graças a Deus através do meu querido amigo Salvador obrigado porque às vezes basta uma pessoa somos poucos mas somos bons e pronto ele está-me a ajudar e essa também faz parte foi ele que a concedeu e sempre que me aparecer alguns convites eu com certeza vou ver vou ver os locais e vou ver se pronto se interessam e e vamos para a frente exatamente vamos para a frente Odelite foi foi um gosto de estar aqui consigo para esta conversa mais uma sobre a sua pintura que seguramente os nossos espectadores vão gostar de ver as suas obras desejo-lhe muito sucesso continuação de muito sucesso na sua vida pessoal e profissional tudo o melhor e quem sabe se um dia não teremos as suas obras em exposição em Maceio de Cavaleiros quem sabe sem dúvida quem sabe o mundo dá tantas voltas ainda posso ir lá parar muito bem esperemos que sim eu quero que saiba que também gosto muito de si obrigado muito obrigado muito obrigado eu também tenho muita simpatia por si se entrar na minha página no meu blog o primeiro vídeo do lado esquerdo é seu porque destaca na primeira entrevista que tivemos e porque é com carinho que eu tenho lá sempre do lado esquerdo e um dia quando eu falecer aquilo já está tão estruturado o meu blog de uma forma que ficará sempre ali agarrado a mim e na primeira eu sinceramente fico sem palavras eu e o programa ao sabor do vento por esta distinção que a Adelaide teve a gentileza de nos fazer foi ao sabor do vento em Serzedo com a Adelaide Moça com imagem de Joana Ochoa com a Adelaide Moça com a Adelaide Moça